Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo topzera aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou trazer uma variação, velho, uma estratégia pra CV3 Muito fácil de usar e super apelão, com bruxa e feitiço de raio Velho, pode utilizar esse ataque, você vai imitar demais E se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e não for inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar aí como que é utilizada a ideia do ataque certinho Pra não ter erro e quando você utilizar, você não fazer merda Mas não tem segredo não, velho, é muito simples de usar e mega forte Espero que você goste e que possa te ajudar você imitar bastante Cara, essa estratégia aqui, ela é muito fácil de usar e é super apelona Pessoal que utiliza demais essa variação, né, a galera CV3 Velho, eles dão muito PT, utilizando, ó, golem com bruxa e feitiço de raio Top demais, velho, se você usar certinho, você dá PT super fácil E olha só pra você ver, velho, ó, CV3, ó, layout complicado Não é qualquer estratégia que dá certo e utilizou essa variação aí, passou o carro E o ao ataque aqui, ele deu uma moscada feia Quase que custou o PT dele, porque ele... Ele utilizou 7 raios pra pegar o disseminador Só que o disseminador do CV3, né Ele não cai com 7 raios, velho, tem que ser 8 raios Ele cai com 6 raios e 1 terremoto Então quando você for utilizar, é 6 raios, 1 terremoto Ou 8 raios pra você pegar o disseminador E aqui ele tentou pegar com 7 e o disseminador aqui, ó, não caiu, velho, ó Porque é sempre pegando o disseminador, né, com algumas defesas que tiver próximo Você joga 6 raios e 1 terremoto E faz a entrada onde você pega o outro mais rápido, ó Igual que ele jogou os raios aqui, né, só que não pegou Mas ele pegaria aqui com 6 e 1 terremoto E fez a entrada aqui, ó Nessa lateral, né, pra pegar a águia mais rápido, velho E PTZO fácil E é bem simplesão de utilizar, ó Saca só pra você ver como que é a ideia Aqui no caso, né, ele iria pegar, né É sempre pegando o disseminador Você elimina o disseminador É... solta um golem assim, ó Os 3 golem pra tancar Entra com as bruxinhas, todas as bruxinhas em linha E esse ataque é utilizando um lançador de tronco Aí você entra com o lançador de tronco mais ou menos assim, ó Ó, o lançador de tronco vai lançando os troncos, né E vai abrindo o layout, igual aqui já tava aberto, ó Ó, só o golem tancando Solta as bruxinhas todas em linha Entra com o rei, a rainha e o gordião E ele utilizou a campeã nessa lateral, ó Pra pegar essas defesas Velho, dá PT super fácil É só você observar aqui, ó Como que foi utilizado E você fazer a mesma ideia Que você vai passar o carro Então bora ver aqui como foi a execução Como foi a ideia Só você observar e replicar Que você vai se dar bem E já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante Olha só Ele vai jogar os 7 raios, ó Se ele joga os 6 raios e 1 terremoto Eu pegaria o disseminador, ó Tá vendo que não caiu, ó Precisava de mais um raio, né Ó, aqui, né No caso pegaria o disseminador, né Só que ele não conseguiu Ó, entrou com os 3 gole, tá vendo Pra tancar Ó, as bruxinhas em linha Solta todas as bruxinhas em linha Vai entrar com o lançador de tronco Mais ou menos aqui, ó Pra abrir aqui esse compartimento Ó, o lançador de tronco, tá vendo Ó, o gole vai tancando, ó As bruxinhas Vai invocando as caveirinhas Entrou com o rei e a rainha aqui Usou um QM aqui Pra ajudar a abrir o muro rápido, né Olha só As bruxinhas vai limpando aqui, ó Não tem como rodar, né Porque não tem muita condição Pro lado de fora Ó, utilizou uma fury aqui Chegando no disseminador Olha o tanto que é da hora, velho O do lançador de tronco Vai abrir todo o layout, olha só Pra ter acesso pro CV, né Porque aqui, ó O bonde, ó Abriu pra cá, né O bonde pega aqui, ó O castelo saiu Ó, utiliza o veneno Olha o tanto que é da hora Utilizou o poder do gordião, né Pra blindar aqui, ó Porque tinha a TI e o CV Ó, entrou com a campeã aqui, ó Porque tinha muitas defesas As teslas Pra não matar as bruxinhas Aí só ir você administrando O feitiço de invisibilidade, né Pra você não perder Nem a rainha, nem a campeã Agora aqui ele vai utilizar Um feitiço na campeã E um na rainha, ó Pra proteger eles, né Olha lá, ó Usou duas, ó E ele ainda conseguiu jogar Em cima da TI A TI ia ficando pra trás Mas ela tava quase caindo, ó Pegou Ó, a TI aqui Eu vou usar o feitiço de invisibilidade Olha o tanto que é show Ó, pegou a rainha e a campeã Vai pegar a TI, velho E já era, ó As defesas mais fortes Já foram ripadas, né Olha só Ó, as bruxinhas vai tancando Pegando as defesas O tanto que é fácil Esse ataque, ele é simplesão, velho Dá pra você utilizar de boa E, ó Só fazer esse esqueminha E fazer a mesma ideia, né Soltar os gole pra É, pra tancar E soltar as bruxinhas em linha, velho Ó, você vai dar PT fácil E esse layout aqui Porque ele é chato, velho Mas se você tem muito layout Em guerra aí, ó Que vem safe, velho Fácil de usar Sem complicação pra você afunilar, né Só você fazer esse esquema, velho Você vai passar o carro, ó Olha só A rainha vivo O gordião vivo Um monte de bruxa viva O yeti aqui do lançador de tronco Olha o tanto que é show Velho, o pessoal aqui Utiliza demais A galera do CV13 E eles dão muito PT Então pode confiar E usar, né Certinho Agora se você utilizar errado Você vai fazer merda Mas se você usar certinho, velho Não tem erro Olha só É só você dar umas treinadas, velho Dar umas treinadas aí, ó Bruxa com feitiço de raio Que você vai passar o carro aí Eu brincando E no lançador de tronco Ele pega um bárbaro Uma valquíria E dois yeti E uma fúria Pode fazer o mesmo esqueminha, velho As tropas aqui, ó Só fazer a mesma variação, velho E dar umas treinadas Que é GG Olha aqui pra você ver, ó Outro PT do Ao Atac Esse, velho O pessoal aqui Utiliza demais Essa variação, ó Com bruxa Golem E feitiço de raio Com esse feitiço de invisibilidade Pra campeã E os caras aqui Dá muito PT, velho Então Pode utilizar Se você usar certinho, velho Você vai dar PT também Quando você for utilizar, velho Não pega, por exemplo, esse aqui não Ele fez a entrada aqui Ou como que é Utilizando o lançador de tronco A gente tem que entrar sempre longe do centro de vila, né Não adianta você entrar aqui, ó Então se você for utilizar Eu não te aconselho você a utilizar Nem liga, né Porque na liga, velho Se você igual faz a entrada aqui, ó Pra pegar a águia mais rápido E longe do centro de vila, né Se você for utilizar Essa variação na liga Entrando longe do CV Tem o risco de você dar uma estrela E prejudicar o clã Então sempre utilizando em guerra normal, né Aí você utiliza em liga Caso, por exemplo, você precisa de dar o PT Pra vocês ganharem a guerra Aí você mete o louco E quando você pega o disseminador Você sempre pega o que vai ficar pro final Não adianta você pegar aqui, ó Esse aqui e fazer a entrada aqui, ó E esse aqui vai te complicar o final, tá vendo? Então sempre pega o que tá longe E faz a entrada pra pegar o outro mais rápido Aí é aquele esqueminha, ó Um golem no canto, né Com as bruxinhas Pra afunilar isso aqui Outro golem aqui no canto, ó Com as bruxinhas, né Pra afunilar Entra com outro aqui no meio, ó Só dropar as bruxinhas em linha Ele entrou com o lançador de tronco aqui, ó Porque o lançador de tronco vai lançando os troncos E pega esse disseminador, ó Já vai tirando a vida dele, né Então bora ver aqui, ó Como foi a ideia Só você observar, velho E fazer a mesma ideia Que é sucesso E já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante Olha só pra você ver como que é simples, ó Aqui como tá longe Primeiro vai pegar, né Você já pega o disseminador Pra não esquecer, ó Seis raios e um terremoto Ó, eliminou Já tirou um pouco de vida da besta Eliminou o disseminador E aqui tá longe, tá vendo Dá pra já usar a bruxinha Pra ir afunilando Antes de entrar com o golem Aqui também, ó Dá pra a bruxinha ir afunilando Agora entrou com o golem, ó Um golem no meio E o outro golem aqui, ó Pra bruxinha afunilar, né E espera um pouco, ó Dropou as bruxinhas agora em linha Não dropou tudo, ó Porque esperou limpar, né Se não roda Agora entrou com o lançador de tronco O rei Vai usar os caminhos Pra ajudar a abrir essa camada aqui, ó Porque o lançador de tronco Vai vir aqui, tá vendo Ó, o golem tancando ali o disseminador Ó, o lançador de tronco Ó, abriu aqui o lançador de tronco Ó, tirando a vida da Do disseminador, tá vendo E já vai abrindo os muros, né Olha só Ó, afunilou aqui Ó, as tropas vêm pra esse compartimento Aí o lançador do rei Mais a O yeti, né Matou a campeã Os yeti vai vir pra cá Vou pegar essa TI Ó, o rei veio pra essa lateral Ele entrou com a campeã Aqui nessa lateral, ó Pra pegar essas aqui Ó, o yeti pegou essa TI E as tropas vão forçar aqui, ó Nesse compartimento, tá vendo Aí ele vai pegar o centro de vila Com a campeã Ó, o castelo agora ali, ó Vem aqui, o castelo vai cair Olha só Tanto que é da hora Agora, ó O esqueminha aqui, ó Ó, a campeã Ó, feita invisibilidade, ó Pra pegar pra garantir o centro de vila Ó, tiver a cabana Utiliza o outro Olha só Ó, usou mais um pra garantir Um monte de bruxas aqui Com a rainha, né Nessa lateral Velho, e passou o carro Pode utilizar essa variação Velho, ela é muito forte Velho, vai sobrar um monte De bruxas vivas Ó, essa TI já tava com pouca vida, ó Agora as tropas Força aqui, velho Ó, que já era As defesas mais fortes Já caiu, né Olha só As caveirinhas As bruxinhas Vai tancando Vai sobrar um monte De bruxas vivas Olha só Olha só Agora aqui, ó Ele vai usar o poder do Ele vai usar o feitiço de invisibilidade Que eu nem precisava utilizar, né Porque quase não tinha É só esse canhãozinho batendo Mas eu, ó Velho, ó E lutante caveirinha Tancando as defesas Só tinha essas duas teslas Olha só Que show Pode utilizar Dá umas treinadas, velho Com essa variação aqui, ó Pede a galera do seu clã Pra desafiar Pra você dar umas treinadas Pra pegar a moralzinha Quando você pegar a moral Você vai dar PT muito fácil Ó, as tropas essas daí, ó E ele pega o lançador de tronco Pega um barbro Uma valquíria E dois de etnia e a fúria Então é isso aí, velho Ó Pode utilizar essa variação, velho Com golem, bruxa E feitiço de raio, né Seis raios e um terremoto Pra pegar o disseminador Sempre esse esqueminha, tá vendo Pega um disseminador Que tá mais distante E faz a entrada Com os golem e as bruxinhas, né E os heróis Onde você pega o outro mais rápido, ó E é bom sempre utilizar O lançador de tronco, né Porque ele já vai tirando Um pouco de vida das defesas E vai abrindo o muro, ó Velho, é só você fazer O mesmo esqueminha Que você vai dar PT E, ó, super fácil É só você treinar, velho O segredinho é você Pedir desafio, né Pede desafio no seu clã E dá umas treinadas, velho Pra você Aprender a executar, né Fazer as entradas Utilizar certinho Que vai ser sucesso E muito obrigado aí Por você assistir até o final E se você puder Deixar seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa notificações Pra você não perder O próximo vídeo Compartilha com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau